Bom dia a todos, good morning everyone, hoje eu vou estar iniciando a nossa aula, vou estar falando sobre o modal verbi advice, que são o modal de aconselhamento, vou estar falando um pouquinho sobre ele, vou estar também falando um pouquinho sobre o conteúdo do teste, que vai estar caindo, sobre o uso do Future Perfect, e vocês tirem as suas dúvidas, caso vocês tenham, conforme a gente for fazendo as atividades e fazendo a aula, vocês vão colocando as considerações de vocês, tá? Então eu vou estar aqui compartilhando a tela, que já estou no meu horário, para a gente não perder tempo, tá? Então a gente vai estar falando, né, sobre a página 11, vou dar 11 até a 21, vai ser o mesmo esquema. Caso a gente não consiga responder tudo, a gente vai deixando para as aulas posteriores, né, e corrigindo tudo junto, ok? Mariago, good morning. Good morning, professora. Bom dia. Então eu vou dar início aqui, aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, conforme os alunos forem chegando, eles vão me acompanhando. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Então vamos lá. A Stop It, eu parei na page 10, né? Fiz com vocês, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Eu parei foi nessa página aqui, Check Your Unresend. Foi aonde eu parei com vocês. Aí a gente fizemos essa página. Agora eu vou falar sobre o Moral Verbi. Essa página eu já tinha feito com vocês. Agora é a página 12, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu já compartilhei. Só a page. Vocês vão acompanhando aí na postilha de vocês e já vão colocando a resposta para ficar mais fácil. Então vamos aqui. Aqui a gente tem uma short, né? Um cartoon. Vou ampliar aqui. Good morning. Good morning, Sarah. Então vamos aqui. Tudo bem, professor. Tudo bem, você? Tudo bem, também. Bom. Então vamos aqui. Aqui essa short, ela está dizendo assim, né? You look great, moon. We out. To take a dad. Espera aí. To the handsome nasty stop. Então aqui nessa atividade aqui, ele está pedindo para você identificar um tipo de Moral Verbi. E o Moral Verbi é esse aqui. Out. Tá? Então vocês vão sublinhar. Underline. Né? Isso aqui. Agora. Identify and underline the Moral Verbi in cartoon. É o out. Né? Agora, quando é que o user expressa que ideia é esse out? O out, ele vai expressar advice, vai, ou seja, nós deveríamos, né? Nós deveríamos, né? Eu geralmente uso esse Moral Verbi para realizar aconselhamento. Então, ou seja, ele está aqui, né? A pessoa, nós deveríamos, deveríamos realizar, quando eu quero aconselhar alguém a realizar alguma coisa, eu vou usar esse aqui. Vamos, não sei se vai dar para ouvir. Aqui. Vou iniciar falando um pouquinho sobre ele. Deixa eu, deixa eu anotar o nome da galerinha antes de iniciar. Deixa eu ampliar aqui. Rapidinho. Então, vamos lá. Vamos aqui, start. Quando é que usa esse Moral Verbi, né? Para aconselhamento. Quem quiser, já pode, já puxar a setinha aqui e colocar. Coisa que vocês não têm. Vocês vão colocar aqui, ó. Nessa parte aqui, vocês vão botar aconselhamento. Para vocês saberem que advice significa aconselhamento. Tá? Que tem a tradução de deveria, né? Então, vamos lá. When I use Moral Verbi advice. Né? Então, aqui está dizendo aqui, ó. You shouldn't wait until the last minute to start studying. Ou seja, você deveria esperar até o último minuto para a aula começar. Então, qual é a função do shouldn't? Shouldn't, ele vai expressar aqui, ó. Aconselhamento e recomendação. Recomendação, tá? Então, ele serve para isso. Tanto o out quanto o should, porque lá no início foi explicando o out. Ele serve para você aconselhar ou fazer alguma recomendação a alguém. Ó. As frases abaixo contém conselhos. Clique nos verbos que expressam a ideia before your examine. Exame. Bom. Aqui seria antes do seu exame. Antes do seu teste. O que que seria? You should get planning to sleep. Você deveria estar planning to sleep. Planning é completamente dormindo, né? You had better have a light meal. O que? Você deveria ter uma alimentação, né? Mais saudável. Ou you want to keep a calming, né? Então, aqui seria relacionado. Você tem que manter a calma, né? Para você fazer o exame. Mas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Mas a resposta é essa aqui, tá? É porque aqui tá dando problema. Para você fazer o exame antes, você tem que manter a calma. You out keep a calming. Tá dando problema aqui, ó. No meu slide. Peraí. Peraí. Não entendi aqui. Mas tudo bem. Mas a resposta, na realidade, seria essa. Né? Aí. Que doideira. Aqui tá pedindo. Clique no verbo que expressa uma ideia de before, antes do seu exame. Obviamente vai ser esse aqui, né? Peraí. Não tô entendendo nada. Deixa eu fechar e botar de novo. Aqui é para você que expressa a ideia antes do seu exame. Você deveria dormir completamente. Você deveria, aqui, ter uma melhor alimentação. Aqui, manter a calma. Obviamente, né? Deixa eu ver se eu... Peraí. É aqui, gente. Não tô entendendo nada isso aqui. Nada a ver. Bom, não quer funcionar? E, obviamente, é aquela opção que vai falar que é para você manter a calma, antes de você fazer o exame. Tá dando algum problema naquilo dali. Então, a expressão out, tá? Significa deveria, tá? E should também significa deveria. Vamos ver aqui. Ou seja, nós usamos o modal verbo should ou aren't para aconselhos em geral. Quando você quiser dar um aconselhamento a alguém, né? For strong advice. Quando você quiser usar uma recomendação, um aconselhamento, né? Para a pessoa tomar cuidado, vamos dizer assim, o warning. Nós usamos é had better, né? Had better. Had better tem a mesma função, né? De eu querer fazer um aconselhamento a alguém, mas de uma maneira bem mais forte. Um exemplo. Eu estou com... Deus me livre. Suspeita que eu estou com câncer. Com câncer. Aí, o meu amigo fala para mim que eu deveria ir no médico. Ou seja, isso é uma grande possibilidade. Uma grande recomendação. Uma forte recomendação. Aí, nesse caso, eu vou falar. You had better see a doctor. Ou seja, você deveria ir ao médico com urgência, né? Aí, você tem aqui o should, né? Que eu deveria. Todos eles têm a função. Sendo que esse aqui, ele vai apresentar com mais strong, né? Mais força. Algo que vai impactar e influenciar a sua vida, o seu modo. You should eat a healthier food. Você deveria comer comidas mais saudáveis, né? Kids shouldn't spend too much time on cell phone. Ou seja, você não deveria perder muito tempo no telefone, no celular, né? Aqui, a forma negativa. Para expressar a negative for me, para expressar a forma negativa, você vai colocar um not. Lembrando que o verbo não vai ter too aqui, tá? Não vai ter de forma nenhuma. Tá? Não vai ter... Não vai ter... Pera aí. Deixa eu ajeitar aqui. Um instantinho. Lembrando que não vai ter aqui nenhuma mudança verbal, né? O que vai haver aqui de mudança aqui vai ser o modal verbing. Que vai ficar should, shouldn't, shouldn't, shouldn't. Ou should not. Spend so, né? Lembrando que o verbo não vai nem para o presente, nem para o passado. Nada. O que vai na realidade vai ser o modal. Should I invite Anna? Ou seja, eu deveria convidar a Anna? Tá? Então, é uma pergunta de recomendação, né? Aqui seria, o out tem a mesma function, ele tem a mesma função, né? De uma forma mais general advice. De uma forma bem mais geral. Então, aqui ficou. You want to wear light clothes in the summer. Aqui seria light, seria roupas claras, né? Mais clean, né? Ou seja, você deveria usar roupas mais claras, mais cleans, né? No verão. Aí, it not cool in negative form. Então, tá dizendo aqui que não é comum nós usarmos isso na forma negativa, tá? E também não é comum usar em formas interrogativas. Então, o out, geralmente, anota aí. Ele, você não usa nem na forma negativa e nem na forma interrogativa, tá? Fazer essa anotação aqui. E o head better, já é aquela recomendação que vai fazer com que haja alguma influência impactante na sua vida. Como eu dei aquele exemplo lá. Ah, você tá com alguma suspeita que você tá com cancer, tá? Aí, você deve, você deve... É uma recomendação? Porque se eu falo deve, eu já tô impondo pra pessoa, tá? Impondo pra ela ir. Mas é um aconselhamento de recomendação. Mas, se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. Então, não tô dando mal, tô dando uma recomendação. Mas, uma recomendação que vai impactar a sua vida, a sua história, né? Que a pessoa vai, por exemplo, você deveria parar de usar drogas. Como é que seria isso no inglês? You had better... Como é que ficaria na negativa? Na negativa, olha aqui na negativa. Na negativa, ela não tem, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu até dei um exemplo um pouco errado. No caso, pra negativa, eu vou usar o shouldn't. Agora, vamos dizer assim. Você deveria comer menos, né? Vamos dizer assim. Você deveria comer menos, né? Então, nesse caso aí, você vai usar o had better, tá? Então, aqui tá dizendo, ó. You had better slow down. Ou seja, você deveria dirigir, né? Bem devagar. You are a drogling carelessly. Carelessly significa cuidadosamente. Ou seja, você está dirigindo cuidadosamente. Então, tá dizendo, você deveria, né? Ou teria melhor, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. You had better... Então, eu prefiro traduzir como deveria, pra ficar mais usual, né? Na tradução, tá? You had better not forget. And to pay the electric bill. Então, pra você ver aí que é uma outra expressão aqui. Ó, you had better not... Ou seja, você não deveria forgot... Forgot, não. Forget to pay a electricist bill. Ou seja, você não deveria, né? Então, dá pra usar. No caso do aconselhamento de drogas. Dá pra usar aqui. Então, seria... You had better not using drugs, né? Drugs, não. Drugs. We don't use it in the negative form or in questions. Ou seja, você não pode usar na forma interrogativa. Aqui, né? O had better. Tá? Então, vamos aqui. Então, só foram três formas de eu usar, né? O moral verb aqui. Vamos pra cá. Já na other page, já na outra página, você vai ver aqui, awesome should and out to can be used in talking at past event. Então, marquem aí, Andra Liner. Que é sempre, né? Ou também, usamos, né? Vamos dizer, we should do out. Talking about past event. Em eventos passados. Também, né? That did not happen. Ou seja, que não aconteceu. Ou não ter acontecido. Mas, aqui, se é melhor, né? No sentido de estar elaborando ali a frase. They had happened in the past. Ou se eles, né? Acontecer no passado. Em outras palavras. To express regret in the case we had. You had, não. We ate the past possible to the sentence. Então, tá dizendo o quê aqui? Repetindo aqui, a tradução ficou um pouco, meia confusa. Então, aqui tá dizendo o quê? Aqui tá dizendo que o should do out, você, geralmente, você vai usar aqui em eventos no passado. Eventos no passado, independente se a situação vai acontecer, não, aconteceu ou não. Se você foi, se você realizou, ele quis dizer, se você realizou a recomendação. Um exemplo. You should see a doctor. Você deveria ir ao médico. Eu recomendei a você. Agora, eu não sei na minha fala se você foi ou não. É isso que ele quer dizer aqui. Mas também, é, you'd be better, né? If they had, ou seja, aconteceu. Então, tá compartilhando, tá indo de encontro o que eu acabei de dizer. Se aconteceu ou não. Se você foi ou não. Se você realizou ou não. Independente disso. Mas você vai usar isso em algum momento no passado. O exemplo que eu acabei de usar do doctor aqui. Aí, aqui, tem um exemplo aqui, ó. You should want to have asked my permission before. Ou seja, você deveria, ó, ter perguntado, né? Que que é o present perfect. Perguntado, né? Ou pedido, né? A minha permissão antes de você usar o meu computador. Agora, aqui, ao ler, tá dizendo o quê? Que a pessoa realizou aquela ação em um determinado, sorry, em um determinado momento no passado. Entendeu? Agora, aqui tá dando pra entender que a pessoa realizou a ação, ó. De ter usado o computador. E agora você tá dizendo aí. Você deveria me perguntar, né? Se eu dou permissão pra você usar o computador antes. I'm really... Aí você vai ver aqui que a pessoa tá irritada. I'm really angry with you. Estou realmente irritado com você. Ou seja, a pessoa, ela acometeu, né? Vamos dizer assim. A ação, né? Nem acometeu. Realizou, né? A ação. Então, ok? Então, aqui. A ação. A model verb can make what you say sound more or less polite. Então, o que ele quer dizer aqui com essa palavra sound? Soar, né? Less polite. Pode até soar ou soar, né? Mas, ou não, algo que seja less polite, seria que não seja tão educado, né? Por exemplo, nesse caso aqui que eu dei aqui em cima, ó. Nesse caso aqui, você vai ver que não é uma recomendação agradável. Porque a pessoa ficou, parece que ela ficou irritada. Vamos analisar a frase aí. I'm really angry with you. Estou realmente irritado com você. Então, a pessoa não foi educada aqui, né? Você deveria me pedir permissão, vamos dizer, perguntar se deveria ou não mexer no meu computador. Então, você pode observar aqui, analisar essa statement, essa frase que não foi muito polite. Então, less polite. Ou também, pode ser também, eu recomendar de forma educada. Vamos ver o outro exemplo aqui. Give and invite to someone if we call or... Tá muito pequenininha essa letrinha pra mim. Eu entendo uma coisa e a outra. Eu li isso, né? Dá zoom pra senhora, professora. Oi? Dá zoom pra senhora. É, eu tô dando... Aí eu dei o zoom aqui, porque aí eu leio uma palavra e quando for ver de perto é outra. Ah, obrigada, Sarah. Aí vem aqui. Give advice to someone if we call. We call. Igual, né? Orhide status is only considerate to be polite. É aquela mesma coisa que eu tava explicando agora. Porque talvez... É um exemplo. Você não deveria mexer nas minhas roupas. E se deveria, né? Seria como... Poxa, poxa. Você mexeu na minha roupa e... Caramba, não me pediu permissão. Mas você falou ali, né? Um exemplo. Outro. Um exemplo plático. Poxa. Você não deveria usar a minha roupa. Você tá vendo que... Aí eu venho depois da frase. Poxa, você tá vendo que o meu tamanho de roupa não cabe em você? Então, você tá vendo ali que é uma recomendação, mas não é muito educada essa recomendação. Porque a pessoa chegou e falou, poxa, você não deveria usar a minha roupa, né? Você não tá vendo que o número é menor? Então, você tá vendo ali que é uma less polite. Mas quando é de forma mais educada, você vai ver o diferencial aqui na frase. I think, maybe, or... Você vai ver que vai ser... Vai ter o I think, eu acho. Maybe, talvez. Perhaps também significa talvez. Olha, agora quando eu falo assim, eu acho que você não deveria usar essa roupa. Porque não é do seu tamanho. Esse deveria é o should. Você pode usar o should ou out aí. Então, vocês viram que tudo é a forma como é que eu vou falar com a pessoa, com o sound, como é que vai soar de quem tá me ouvindo ali. Mas aqui existem algumas palavrinhas chaves que vocês podem estar usando pra você ver se é menos ou não polite, se é menos ou não educado. I think, maybe, perhaps. Vamos ver aqui o exemplo aqui. Ó. Mr. Johnis, ó, perhaps... Então, vocês já estão vendo que já vai entrar em algo mais polite, né? Perhaps you should write this report for your boss. Então, o que seja. Ele deveria escrever this report, um discurso, algum trabalho, né? Para o seu patrão. Então, deveria escrever um report, um discurso ou alguma coisa, né? Para o seu patrão aí. Aí vem mais abaixo. Car, I think you want to visit your grandmother. Já viu a outra frase, ó. Eu acho que você deveria visitar os seus... A sua avó. Acho que você deveria visitar a sua avó. Aí você tá vendo um aconselhamento. Aí vamos supor que eu quero falar dessa mesma forma, mas não de forma educada. Então, o que vai determinar é o que eu vou falar depois. Para a pessoa que tá ouvindo ver que não é muito educado. Exemplo. Ó, vamos tirar o think. You want, ou you should, to visit your grandmother. Aí um exemplo. Você deveria visitar a sua avó. Because they are. Porque a many times you didn't visit her. Porque há muito tempo que você não visita ela. Então, você vai ver que se há muito tempo que não visita ela, você viu que ficou algo assim. Foi uma recomendação, mas ao mesmo tempo não foi muito educado. Porque eu virei e falei pra ela que vai fazer muito tempo que você não vê ela. E tudo também depende do sound, de como eu vou dar a entonação da minha voz pra aquela pessoa. Tá? Então, é uma forma de você aconselhar alguém aqui. Bom, aqui já nessa other active... Já nessa outra active aqui, você tem um reading. New vaccines could find nicotine. Nicotine é nicotina, né? Addiction. Já vi falando, né? Disso aqui, ó. Algum lugar eu vi falando. Deixa eu ver a referência aqui. Não, não conheço. Esse site. Cigarering smokers. O que seria essa expressão de cigarro? Cigarering smokers. Fumante de cigarro, tá? Who are having trouble. Tem problemas, né? Because enough nicotine is adictiva. Não sei, os adicionantes, né? Da nicotina. Or many. Many, não. May. My God. May some day be able to receive a novel antibody production vaccine to helping a damn kicking diabetes. Então, o que está falando aqui, né? Para as pessoas que têm problema, né? Com a nicotina, né? Vão falar, eles vão dizer aqui no reading, isso foi no Enem, logo vi. Que alguns dias eles serão capazes de receber o antibody, ou seja, um antenuante, né? Vamos dizer assim, na vacina que vai estar ajudando essas pessoas que têm esse hábito. Esse hábito, né? Que acaba sendo um hábito. The average cigarette contains about 4,000 different. Então, aqui você está vendo que tem diferentes and chemical. Chemical seria químicas, né? Relacionado a... A própria nicotina tem componentes químicos ali, né? When burned and henweiled. Então, o que acontece? Quando ele é... Não é queimado, aceso, né? Você vai ver que ele vai despertar aqui diferentes atenuantes da nicotina, né? Aí vamos dizer aqui. Causing the serious health problem. Ou seja, por causa disso, vai agravar sérios problemas de saúde. Aí fala assim, associate with smoking. Então, associado aqui a você fumar. When... But it is nicotine in cigarette that... Então, aqui você vai ver que a nicotina, né? Ela está onde? No cigarrators, né? Pode ser cigarrators. Você pode ler também cigarettes, tá? That... Aqui vai dizer que são em cigarro. Like other adaptive substances. Como também, né? Outras substâncias aí aditivas. Aí aqui vai haver os problemas, né? Que vão ocasionar. Stimulate. Weward center. Então, vai estimular, vamos dizer aqui, um aceleramento aqui, ó. In the branding. Ih, já está faltando 10 minutos. Meu Deus, que passa tão rápido. The branding and drugs smokers. Então, você vai ver que vai dar algum dano aí, né? Danos, né? Na sua rotina com uso. Danos cerebrais. Também aqui não está falando. Mas também danos nos seus órgãos. Principalmente o pulmão. Ah, professora, dá também outros órgãos também? Sim, coração. A pessoa que fuma muito, né? Fica com problemas cardíacos. Porque vai haver alguma degradação das veias por conta disso. Eu conheço, por exemplo, o meu... Conheço não. Meu pai, né? My father. O que seria a cardiac heart? Teve o ataque cardíaco porque ele era usuário, né? De cigarro. Então, ele fumou muitos anos e deu esse problema. O primeiro infarto que ele teve foi relacionado ao nicotino. Vamos lá. Aí é que tem falando aqui que é o... Alguns especialistas, né? Que é o... A medical college in New York. Está falando que ele é do departamento de genética, né? De remédios, né? Relacionado à genética. E fala aqui o nome do lugar. Na faculdade de Nova York. College, né? College. Lembrando que college significa faculdade, né? Não é university. Where researchers are developing a nicotine vaccine. Ele vai falar que ele... Onde ele pesquisou. Engraçado que aqui era para ser university. Porque é um centro de pesquisa, né? Quando você tem centro de pesquisa, a gente fala university. Agora, por que que ainda é college? Eu não estou entendendo. Mas tudo bem. A set the idea. Então, ele desenvolveu uma vacina, né? Vacina de nicotina, vamos dizer assim. Que tinha a ideia de stimulate, de estimular smokers. Smokers seria fumantes. Lembrando que quando eu acrescento o er, na maioria das vezes, eu vou transformar em substantivo, em adjetivo, tá? No inglês isso acontece muito. Imune. Imune. Ou seja, vai imunizar. System. Sistema. Algum sistema, né? Produce antibodies. Ou seja, antibodies. Seria algo atenuante relacionado, antibiótico aí, tá? Or imune protein to destroy, ou seja, esse atenuante aí, né? Adivindo dessa vacina, vai destroy the nicotine molecule. Ou seja, vai destruir ali a molécula de nicotina. Ante a reachers. Que seria, antes de chegar até o cérebro. É isso que ele quer dizer aqui. Que esse, vou explicar em português. É bem claro aqui. Bem reduzido, aliás. Ele desenvolveu uma vacina no departamento lá de genética dessa universidade, em Nova York, né? Aqui ele diz que é faculdade, mas pra mim é universidade. E ele desenvolveu essa vacina, que essa vacina, ela tem um atenuante que estimula e imuniza, né? Vamos dizer assim. Aqui eu falei errado. É anticorpos, tá, gente? Falei antibiótico. Não é. Agora que eu tô vendo aqui que é antibodies. Você tá vendo como é que a letra tá pequenininha pra mim? Misericórdia. Então, aqui vai desenvolver um anticorpos, né? Que vai imunizar a pessoa e destruir essas moléculas de nicotina antes de chegar no cérebro, tá? Ele quer dizer isso aqui. Então, vamos aqui. Foi uma questão do Enem. Por isso que eu tava achando isso. Porque eu já li isso. Muitas pessoas tentam parar de fumar, mas fracassam e sucumbem ao vício. Na tentativa de ajudar os fumantes, pesquisadores da Wayne Corning Medical College estão desenvolvendo uma vacina que... Ah lá, é anticorpos mesmo. Aqui ficou. Ativa a produção de anticorpos para combater a nicotina. Então, ficou a letra D aí. Vocês podem estar respondendo. Tá? Agora, vamos para a 14. Bom, se eu não conseguir terminar de responder... Vamos lá. Voltando. Se eu não conseguir terminar de responder isso tudo hoje, que eu botei pra vocês até a 21, não sei se eu vou conseguir, Aí vocês terminam em casa e semana que vem eu faço a correção junto com vocês. Então, vocês viram aí, né? Que teve aqui esse reading, vocabulários aí que eu fiz com vocês. Agora, vamos aqui. Vamos marcar aqui, né? Vamos aqui. Vamos aqui. Pablo isn't feeling well, ou seja, o Pablo não tá bem. Tá muito bem. Não está muito bem. Aqui, disse para ele, vamos dizer, disse para ele, that kid, ó, a he, aí vai ser qual? A primeira, a segunda, a terceira aqui vai ser a primeira. Você deveria ir ao médico. Por que que tem que ser essa aqui? Lembrando que é out to, não é out go e nem só out. Aí tem que ser out to, deveria ir. Lembrando que a maioria das vezes, quando eu uso o moral verbi, eu vou usar, a maioria das vezes, tá? O modal e o verbo no infinitivo. Não vai ter mudança nenhuma no verbo aí. Ele não vai no passado, nem no presente, nem no futuro. Geralmente, o que muda aí é o modal. Se eu quero usar uma expressão no passado para quem, vou usar cute. Se eu quero falar head, vou usar head. Tá? Isso aí eu até expliquei nas aulas anteriores. Então, ou seja, ele deveria ir ao médico, tá? Então, vai ficar out to go. Out to go. Lembrando que quando eu vou falar out, se tiver o outro T aqui, eu vou falar out. Nem falo o T direito. Out to go, tá? Aí vamos aqui. It isn't so cute. Ou coat, né? Ou seja, Cold aqui é resfriado. Tá? Então, aqui está dizendo que você deveria colocar o quê? Coat. Casado. Coat. 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 Vocês viram que eu mudei o D. Quase mudança nenhuma. Então, você está muito resfriado. Então, feria. You should put on. Não é. Aqui está dizendo que é a dois. Mas aqui tem que ser a um. Aqui tem que ser a um, gente. Pera, deixa eu ampliar aqui a tela aqui. Ampliar aqui a tela. Deixa eu voltar aqui para a página aqui, para mostrar para vocês. Antes de... Ah, tem um minuto só. Eu vou explicar isso no... No outro tempo. Vou ter que voltar aqui para explicar aqui para vocês aqui. Aqui, ó. Tá, gente? Então, eu vou estar encerrando aqui. E fazer a correção, porque ali eu li errado. A letra está tão pequenininha. Só para encerrar. É a segunda mesmo. Eu que li aí. Estou lendo errado aqui. Estou lendo errado. Tá? Aqui é a segunda mesmo. Agora é complicado que eu vi. Aqui tem que ser a segunda. Should put. Tá? Lembrando que os verbos não vão nem para o presente, nem para o passado. Não vai nada.